Música Pelo som já dá pra perceber que estamos às margens da BR, que você vem de São Paulo, sentido Porto Alegre. Aqui estamos aonde, Rogério? Contorno leste, um pouquinho, um quilômetro e meio antes de entrar pra Joinville, pra Serra de Joinville. É fácil acessar aqui. Um quilômetro antes, tem uma trincheira ali, já pode vir, entra com a carreta, para aqui do lado. E já vai ver a estrutura grande, aqui branca e azul, com o logo da Scania, escrito Patistela. Pode encostar, já vai ser bem atendido, vai sentir a diferença do atendimento, que é o padrão da Patistela. Enfim, vai encostar várias negociações aqui pra fechar negócio, né? Exatamente. E acha caminhão, excelente. O que não falta é Scania aqui, meu amigo. Dá uma olhada nessa maravilha aqui. Mais um 400, 2003, 2004, preço, 189 mil. Quanto? 189 mil reais. Se for à vista, abaixa um pouquinho mais, dá pra negociar? Claro, tudo a gente dá um jeito, conversa com o chefe. Ele quer financiar aqui. Exato. A partir de 10% de entrada, até 60 meses, pega aí um caminhão já, que já tá trucado, tal. Pode colocar aí no LS, bitrem, tranquilo. Vai tranquilo, ganha dinheiro, trabalha uma base. Mas só vai dar dinheiro. Então liga pra gente agora no 0800 770 0059. Então nesse site aqui, ó. É o superzerado.com.br. É o site que mais vende caminhões Scania em todo o Brasil. Presta bem atenção. Quanta gente já... Quantas vezes você já não viu um picudão desse na estrada e falou, caramba, ainda vou ter um. Ainda vou ter um. Ainda vou ter um. Chegou o momento. Não chegou? Chegou. E aqui na Batistela Scania em São José dos Pinhais, organizou tudo certinho pra que essa foto se realize e você vai pra cá. E veja bem, geralmente você vai comprar um caminhão, você vai querer revisar motor, carro diferencial. Esse já está revisado. Tá tudo bonitinho. Esse eu te dou 90 dias de garantia, nota fiscal e documentação. É Batistela, gente. Nada como comprar numa casa Scania sem mais a Batistela, não é isso? Um caminhão de procedência, único dono. Trabalhava também com câmera figurífica. Ele é 96. 96, 360, uma maravilha. Ele está empregado, ele está praticamente gerado. Quer saber quanto? Hoje, 135 mil. Pra você ter a sua independência e o seu caminhão, é fácil demais. Também ele pode financiar, ele dá quantas de entrada aqui. Esse aqui vai gerar em torno de 36 a 48 vezes. 20, 30% de entrada a gente vai negociar com o banco. Pelo que você conhece, não paga rápido? Paga rápido, o valor é muito bom, gente. Paga super rápido. Logo logo você está pegando o outro, não é? Com certeza. Liga pra gente no 0800 770 005. Não estou esperando, só ligar. Só agora, hein? Rogério, esse aqui é que o patrão falou. Esse é aquele. É o bonecaço esse aqui, hein? Oferta da semana, como diz ele. É o pai do pai do pai do boneca esse aqui. Esse. Manda lá. E olha só, a gente está fazendo uma mega oferta nesse caminhão. Esse realmente... Se ele rodar, ele não vai encontrar a situação melhor. Não. Tudo certinho. Esse é o mais barato do Brasil nas condições perfeitas que estão no caminhão. Presta bem atenção. Manda lá a configuração. Olha só. Então, ele é 124, 400, 2002, 2002. Trucado. Agora o preço, cara. Esse que é o mais importante. Chute. Tem ideia? 165, 165. Estava com a chance. Olha, esse não tem como eu fazer menos. É. Esse não tem, porque ele... 165, 2002. Aonde que vai encontrar? É para fechar mesmo. É para fechar negócio. É para fechar, é o caminhão excelente. Transportador de frigorífico. Mas ele está meio apertado lá. Ele pode financiar também. Aí a gente financia. Financia. Você aprende. Não precisa ter dinheiro. Precisa ser amigo do banco. Eu tenho dinheiro. E o nosso amigo é amigo do banco. Então, meu amigo. Deixa eu ligar para a gente agora. Se deixar negócio. Aproveita, hein. 0800-7700-0590. Esse Scania aqui vai ser seu hoje, hein. Esse aqui é aquele famoso 112HW. Que fez um sucesso nos anos 90. Mais uma da Scania. E esse aqui... Tanto que eu estou vendo, não precisa nem avisar. Não, vamos e veamos. Ele faz sucesso ainda hoje. Esse aqui é popular. Tem várias séries que a Scania criou. E que foram super bem sucedidas. Como Evolução, Horizonte. E esse aqui faz o mesmo sucesso. Faz o mesmo sucesso. E tem mais. Ele já está realizado. E tranquilo. Vou dar 90 dias de garantia do Trend Força. Certo? O meuzinho é o nosso. Que ano que é esse aqui? Documentação. Está no 9090. E está... Olha como ele está. E outra coisa. E o preço. Quanto? Hoje, para ele levar agora. 85 mil reais. Menos de 100 mil ele leva. Menos de 100 mil. É muito fácil. É muito fácil. Aquele momento de você ter a sua independência e ter o seu Scania. Chegou com essa maravilha. Ele está esperando por você. Não por muito tempo. Você tem que ligar agora para a gente no 0800 770 0059. Ele pode financiar até quantos parceiros aqui. Esse aqui a gente tenta entre 30 a 36 vezes. O pessoal vai tentar fazer o melhor para você. Com certeza. Pode vir para cá. Supergerado.com.br Bom, pelo que eu já vi aqui de pneu, já vai sair super feliz e economizando. Muito bom de pneu. E esse caminhão? Como é que está o estado dele aqui? Esse caminhão, o motor dele foi trocado no kit, deve estar com uns 200 e poucos mil. O caminhãozinho, ele é um Toco, um 4x2, é um 400, ano 2002, 2003. Está lindo ele, hein? Trabalhava no Cider, gente. No Cider. Molezinha para você fechar negócio hoje. Aqui no Pátio da Batistela Scania, em São José dos Pinhais, no Paraná. Convidando você para fazer uma visita no Pátio, conhecer muito mais e aproveitar para fechar negócio. Esse aqui, em especial, você faz para quanto hoje? Esse hoje para 177 mil. Ou então, se você quiser, pode financiar. 10% de entrada, saldo em 60 vezes. 60 vezes? 60 vezes. E paga rapidinho, você vai ganhar dinheiro. Logo, logo, você já pega o segundo, terceiro, por aí, vai. Liga para a gente no 0800 770 0059. Estou esperando sua ligação agora de qualquer lugar do Brasil.